Música Olha meu deus Ô meu deus, você tá pulhando? Você tá pulhando? Ai, eles são as coisas mais lindas que eu já vi Eu não consigo desgrudar deles em um minuto Aí tá bem que são dois, né? Senão eu ia ficar morrendo de mim De mim? É, lógico que não, né Bianquinha? Dos bebês Nossa, eu não aguento ele Chuchu, você não tá achando estranho Essa menina ser a mãe dos meninos? Olha como ela tá magrinha pra quem acabou de ter filho Você acha que eu não percebi? Ainda mais mãe de gêmeos Olha a cinturinha dela Melhor que a sua e ela... Desculpa, é brincadeira Ô moça, você realmente é mãe dessas crianças? Claro que sim, eu nem acredito que vocês encontraram neles Ah, mas tem alguma coisa estranha nisso tudo aí A gente vai resolver, pode ficar tranquilo Vou chamar minha filha aqui embaixo Bianquinha! Ô filha! Isso! Você fez pulo! Você fez pulo! Deixa eu cheirar a bunda Deixa eu cheirar a bunda Vixe, não foi ele não Acho que foi o Rafa, hein? Ah, não foi o Rafa não Sabe o que eu tava achando? Que foi você? Eu cheirar a bunda dele, então Ó Não foi, não Então foi você, né? Foi você Eu não fiz nada, não Filha! O vovô tá chamando Vamos lá ver o que ele quer? Espera, o Rafa também vai junto Tá bom Ele também quer ir junto, né, Rafa? Ele quer ir junto Mas me conta Como que esses bebês vieram parar na porta da minha casa? Ah, é uma história muito longa Outra hora eu te conto Pai, quem é ela? Prazer, eu sou a mãe dos bebês e eu vim buscar eles Eu tava morrendo de saudade Ô, minha filha, as coisas não são assim, não Como que eu vou saber se você é a mãe de verdade deles? Ai, para com isso, né? Eles são a minha cara Ah, isso é forçou, né? Eles não têm nada a ver com você Mas se for assim, é meu também Porque, ó, a cabeça aqui é igual, tá vendo? Tá, eu vou precisar da certidão de nascimento deles Menina, eu esqueci em casa Ah, por favor, deixa eu levar ele Não, para com isso, não Nossa, para Acabou aqui, não Tá vendo que minha menina tá até chorando? Olha, gente Vamos resolver isso aqui fora daqui, tá entendendo? Porque tá tudo bagunçado aqui Tem que esfriar a cabeça E você vai ter que clarecer isso direitinho Tá, mas ela não vai levar ele sem as provas Eu vou provar quem são meus bebês, vocês vão vir Então você vai ter que provar mesmo Vamos, gente, vamos sair Ó, tá vendo? Não, deixa Segurei Janinha Como é que eu passo aquela fase? Não tô conseguindo jeito nenhum, meu Ah, Juninho, ainda é possível Que eu vou ter que ir lá na sua casa Para passar para você Claro que não É só você me falar que eu passo sozinho, meu Mas eu já te falei mais de mil vezes E você não aprende, Juninho E isso porque geralmente, né Geralmente os meninos são melhores Porque pelo jeito, meu filho Você tá ruim também nisso, hein Cala a boca Eu sou bem melhor que você, meu Se fosse melhor Eu não estaria pedindo ajuda, né? Nunca mais peço também Que vergonha, hein, Juninho? Que vergonha Ah, o que você tá falando também? Faz, faz Não volto mais aqui, meu Ai, Deus te ouça Deus te ouça Deixa eu pegar meu filho? Não Ah, vem aqui com a mamãe A minha queixa disse que não Nossa, mas que raiva Eles são meus filhos Será que ela é a mãe verdadeira dos bebês? Eu não sei Mas a minha que tá bem incomodada com isso, hein? Calma aí que eu já descobro isso aí Ô, Camilo Para de ser curioso e fica aqui Eu curioso? Eu sou demais Ainda mais aqui na sorveteria O cara sem noção, meu Desde o dia que eu conheci ele Eu percebi isso, Juninho Gente, vamos parar com isso E tentar se entender, por favor Não tenho que entender Os bebês são meus e ponto Acha Branquinha, quer que eu segure um pouco o Juninho? Não, obrigada, tia E você, filha Não tá cansada? Mas segura o Rafa Não, mãe Tá tranquilo, obrigada Olha, o Junior e o Rafa Já tinham que estar aqui comigo Você viu que ela tá mentindo, pai? Ela tá usando os nomes que eu dei pra eles Você não tem vergonha na cara, não? Sua cara de pau Você vem aqui tentar roubar os bebês da gente E fica inventando história Sua falsa Isso foi mera coincidência A gente ter colocado o mesmo nome Olha aqui, sua louca Você sai daqui antes que eu chamei a polícia Ah, mas eu não vou sair mesmo Vem aqui Não, não, claro com isso Toma, meu filha Senta aí Fica quietinha, tá bom? Olha, eu vou sair daqui Mas eu volto, tá? Não falta nada Vai acabar o meu canapinho Disfarça, disfarça, disfarça É, foi muito legal O que é isso? Eu tô cansando Oxi Ô, levou no seu gado Você viu que maluca mesmo? Vamos lá ver como eles estão Pai, olha, eu vou pra casa com os bebês Porque eles estão com sono E eu tô estressado com o que aconteceu aqui Eu vou com você, irmãzinha Então vamos todos juntos Oi, gente Ô, tio Oi Pera aí, meu Você viu a louca que pegou meu salgado? Eu vi, eu vi Ela queria roubar os bebês, acredita? Falou que era mãe dos bebês Ah, mas depois eu explico pra vocês, vamos? Sério? É, depois eu explico bem É mais louca que eu pensei Eu, hein Ô, cabeludo Você faz um favor pra mim? Cabeludo? É, cabeludo Tá bom Tira esse cartaz aí Porque a partir de hoje Eu vou adotar esses bebês Beleza, pra já, Sofia Falou Obrigado, hein Falou Falou, meu Ai, que legal Então vamos ver uma família feliz, né? Tô morrendo de saudade do Rápido Júnior Então vai lá, Bênis Que eu agora tô muito cansada, viu? Eu também, ó Tá muito quente hoje Vocês são muito fracas Eu vou lá Pai Você cuidou mesmo, é fio? Eu queria ter o pico da Bianquinha Não tem como Eu também, viu, amiga? Mas pelo menos você faz academia E eu que sou sedentária É, falando em academia Por que você não faz comigo? Como? A gente não tem tempo pra nada agora com os bebês Ah, mas é legal pelo menos Agora a nossa academia é assim, né? Literalmente Meu braço tá até doendo, ó Ai, ai Levantamento de peso É Bastante peso Pai Vixe, deve estar no quarto da Vanessa Ué Não tô aqui também? Que graça Ah não, Vanessa Sacanagem Gente, eles não estão aqui Ué Ué Onde será que eles foram? Ai, Xuxu Eles buscaram a coisa mais linda Com essa roupinha nova Esses bebês são os mais lindos de todos Olha só que beleza Tirando a minha filha Que consegue ganhar de todo mundo Ai, mas é um paizão mesmo, né? Mas você tá falando isso só porque a Bianquinha é sua filha Por quê? Você não acha a Bianquinha linda? Claro que ela é linda Ela é maravilhosa Tá bom A Vanessa também Era uma gracinha quando era bebê Tá bom Todo bebê é lindo Tirando o Juninho Aquele ali nunca teve jeito Aquele é desprovido de beleza Ai Xuxu O Juninho eu não sei, né? Olha Falou em Juninho Ei, ei Espera Não sai ainda não O último vídeo tá super legal Então corre lá assistir Ah E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Tá bom? Tchau Tchau